Estabelece um tema. Este ano o tema é museus, educação e pesquisa. E nós desenvolvemos aqui, juntamente com a equipe do Memorial da Balaiada, três exposições, sendo uma com documentos do século XIX e XX, uma outra, Museu e Fotografia Educando Gerações, e uma do artista plástico Marcos Antônio Lima. Então, para que os estudantes, o público em geral, possa conhecer um pouco mais da história de Caxias através dos documentos, através das fotografias que retratam o Memorial da Balaiada, as peças que compõem o acervo eclético do Memorial da Balaiada, e também possa ver novos talentos surgindo, como é o caso do seu Marcos Antônio Lima. Então, a 22ª Semana de Museus, que é nacional, ela também comemora o Dia de Museus, que é dia 18 de maio. E nós elegemos, a equipe elegeu, três dias para trabalhar intensamente a Semana de Museus, que é 15, 16 e 17 de maio, onde estaremos com as exposições manhã, tarde e noite, para que toda a sociedade caxiense possa visitar, para que os turistas em geral possam conhecer um pouco mais da nossa história. É Caxias participando da Semana Nacional de Museus e o Memorial da Balaiada, que tem o objetivo de manter viva a história da Balaiada, a história da cidade de Caxias. Ele preserva, ele conserva, ele divulga, ele faz com que constantemente a Balaiada seja lembrada, seja estudada, seja pesquisada, porque somos eternos balaios. Eu acho que é uma iniciativa muito legal de levarem os alunos das escolas para conhecerem mais sobre a rica história da nossa cidade, porque, como você falou, a maioria das pessoas que moram aqui não conhecem a própria história da nossa cidade. E esse evento ajuda a elevar mais o conhecimento, que muitas vezes é desconhecido pela maioria das pessoas. E isso nos ajuda a valorizar ainda mais a nossa cidade. Essa Semana de Museus tem um objetivo muito importante, que é essa valorização do museu como esse espaço de memória, esse espaço onde a gente tem ali guardada a história da nossa cidade, do nosso país. E é de fundamental importância que a gente valorize esses espaços. Às vezes a gente pensa que o museu é um lugar parado, um lugar morto, e, na realidade, é o contrário. O museu é um lugar vivo, onde a gente vê a história da nossa nação, a história da nossa cidade, contada e ali preservada. E isso é muito importante para a criação da nossa identidade cultural. Então, as gerações que sucederão à nossa, elas vão receber todo esse legado que nós hoje estamos recebendo também daqueles que já nos antecederam. Então, é uma continuidade, é a transmissão da cultura de geração após geração. Então, por isso que o museu é sempre esse espaço privilegiado de cultura, de memória, de história. Acho que foi de suma importância chamar nós aqui, os atiradores do TGE, conhecer um pouco da história, conhecer as artes, conhecer essa linda história que tem de Caxias, do Simo do Maranhão, chamar os atiradores, foi de suma importância. A gente vai conhecendo um pouco a pouco, tendo mais conhecimento da história, vai aprendendo um pouco a pouco. E foi muito lindo de ver todas essas artes, todo esse material que está aqui, os documentos. Acho que tem coisas que a gente, mesmo que mora em Caxias, às vezes desconhecem, né? Sim, senhor. A gente desconhece, a gente conhece, mas quando a gente olha assim de perto essas obras, a gente vê, só vem para as iguais, quando a gente se vê de perto, a gente acaba ficando fascinado. Principalmente aqui no Memório da Paraléia. Olha, a exposição intitulada Museu e Fotografia Educando Gerações, ela traz novos olhares sobre o acervo aqui do memorial. Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui visitar e aí, pela rapidez ou um pouco de descuido, não olham os detalhes que tem aqui o acervo. Então, essas imagens têm trazido esses detalhes, esses novos ângulos, novos olhares para esse acervo. Então, eu convido todos a vir aqui a olhar, a dar esse novo passeio no Memorial da Balaiaba. O memorial é isso, ele é um local de guarda e preservação e difusão da nossa história através da história da Balaiaba. Então, toda vez que você vem aqui, conhece um pouco da história da Balaiaba, está também conhecendo um pouco da história de Caxias e, por consequência, a história também do Maranhão e do Brasil. A 22ª Semana Nacional de Museu só vem a elevar ainda mais o nome da nossa cidade, do município de Caxias, mostrar ainda mais a nossa história, os nossos pontos turísticos, fazer com que as escolas, esse público estudantil e os visitantes conheçam cada vez mais o nosso município e venham a valorizar cada vez mais a nossa cultura, nosso legado histórico e nossos patrimônios culturais materiais e imateriais. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Ligue ou chame no WhatsApp. Vem ser atual, vem ser digital.